Eu acho que ninguém vai se arrepender de estar aqui. Eu não tenho muita coisa para falar além disso. Então eu gostaria de chamar o Mano para abrir aqui. Pode ser? Mano Melo, por favor. Galera! Bom, eu vou falar um poema, que é um diálogo entre o Marco Maíma e Mário de Andrade. Com o chapéu, eu sou o Mário de Andrade e sem o chapéu eu sou o Marco Maíma, tá bom? Então vamos lá. Olá, Marco Maíma, eu estava te esperando. Sabia que um dia você apareceria por aqui. Oxente, aparição, vem me dar susto, não? Tu parece um lubizome, como é que tu sabe meu nome? Sei tudo sobre você, meu neto. Nada teu me é secreto. Eu sou o Criador, você é a criatura. Mas será o Deus da Silva? Tá com mania de grandeza? Tu lá é Deus pra criar o que é meu? Em casa, que eu tô na rua. Caviar é uma ova. Você é carnal. Eu afirmo o caos. Que um forte que são os ídolos. Seja vândalo, não há heróis. Vandalismo é o que fazem com as nossas vidas. Antes arte do que nunca. Na revolução, eu apoio vizinhos que trancam. Queira um goza gostoso, inferniza a vida dos outros. Queira um goza gostoso, inferniza a vida dos outros. O povo pulando junto faz o poder tremer. 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 O Estado tem a força. O capital quer a ordem. A flip também. O capital quer a ordem. A flip também. Percurei logo, doutor, o mais melhor do lugar. Antes de examinar, foi dizendo, meu irmão, isso não é quase nada. É só a próstata enfromada. Mas só com a operação. Olha. Botei a mão na cabeça. Falei, nossa senhora. O que há de mim agora? O que é que eu devo fazer? Fui percurado. Eu, cumpadre, mano. Escondido da cumade. Mãe de ela não saber. Cumpadre João Budicaro. Quero uma explicação. Falei da operação com vergonha. Não com medo. Aí ele disse, cumpadre, prepara os berros. Porque eles metem os ferros e ainda futuca com o dedo. Foi a minha saivação. Mas eu vou dar-lhe um conselho. Ele disse. Compre um pedaço de fumo. Cuspa em ginjum. Tire o sumo. Com aquela nicotina, Caio. É perigoso e nojento. Não passe um pedaço dentro. Passe só a pé fina, viu? E pro azar do doutor um dia me perguntou. Vamos operar a prostinha? Não, doutor. Pra futucar, já tô bom. Quer operar? Apera a sua madrinha. De Amarildos. Mulheres. As da seca solidão do sertão, casadas com descaso. Mulheres. As operárias da lâmina fria pendendo na garganta em covardes turnos. Onde se lê. Feliz dia internacional da mulher. Mulheres. Das cicatrizes, das cobradas imperfeições. Mulheres. As sem o seio da família. Antes tão familiar a elas. Do apoio, do afeto, da compreensão, do câncer. Mulheres. As sem útero. Mulheres. As sem filhos. Mulheres. As sem marido. Mulheres. As sem certidões. Mulheres. As sem conta por conta da vida. Mulheres. As sem terra, sem teto, sem chão. Mulheres. As da cova que abrem para elas e decarem toda noite, ano de dia, não tiveram o que dar de comer com seus filhos. Mulheres. As da inchada, das mãos em carne viva, do coração em brasa, dos olhos rasos, do corpo em destroços, marcados por foices de sol. Mulheres. As que sofrem tentativas de golpe violentas, simplesmente por serem presidentas. Dilmas. Mulheres. Esquecidas, espancadas, abandonadas, refugiadas, reprimidas, violentadas, escravizadas, assexualizadas e, ainda assim, Mulheres. Exiladas. Exiladas, excluídas, exploradas, ignoradas, traídas, desvalorizadas, repartidas e, ainda assim, para o que não há meio termo, Mulheres. Inteiros, inteiros no significado. Mulheres. 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 Uma área de desfecho e, em seguida, vai ter o repolho, a galera, aqui, tocando. E o leilão aqui, gostaria de agradecer à Cachaça Coqueiro, pelo apoio desse ano. Gostaria de agradecer também o Boteco da Matriz, que foi a primeira vez que eles nos apoiaram. Isso foi muito bacana. Eu gostaria de agradecer a Anderson. Obrigado. O último poema aqui é dedicado à minha mãe, tá? Porque é tipo, pra mim, é como se fosse um desfecho oficial já de todos os saraus que eu faço. E é uma benção pra todo mundo que tá aqui, é isso aí, tá? Chama-se Lição 100% Algodão, que é assim. A mãe adoeceu. Aprendeu sozinho a lavar as próprias roupas. Desde então, nunca mais tirou da cabeça as pequenas coisas importantes. A mãe, o alvejante. Muito obrigado a todo mundo.